Em campo, duas equipes que vivem uma fase difícil no Brasileirão. O Atlético amarga a segunda pior campanha da competição, enquanto o Havaí não sabe o que é vencer a quatro jogos. E ainda ronda a zona do rebaixamento. Mas jogando em casa, o Dragão precisou de apenas 30 segundos para ameaçar o gol do goleiro Douglas. Mais movimentado em campo, o Atlético explora os espaços. Ayrton recebe pelo lado direito, lança a bola dentro da área. Ela passa pela defesa e sobra para Churim, que desperdiça. Olha só, um gol feito. O lance provoca o time do Havaí, que tenta uma reação. Potker recebe livre na frente. E frente a frente com Ronaldo, o goleiro leva a melhor e consegue afastar o perigo. Com a partida equilibrada, Rainer tenta o cruzamento e assusta bastante o goleiro Douglas. Com a partida equilibrada, Eduardo recebe fora da área. E dali mesmo, tenta o chute e assusta Ronaldo. Atlético e Havaí passam a fechar mais a marcação. Apostam no contra-ataque e no erro do adversário. Foi o que aconteceu nesse lance de Luiz Fernando. Ele avança na pequena área e lança. Baralhas aparece para completar de letra. A bola passa entre as pernas de Douglas e vai para o fundo das redes. Um golaço bastante comemorado. Um a zero, Atlético. O Havaí não se abate. Tenta encontrar espaço na defesa atleticana. Aí Kevin manda um passe longo e encontra Bissoli, que domina na entrada da área e finaliza, colocando a bola no ângulo. O Havaí empata no fim do primeiro tempo. Recomeço de jogo com o Atlético mais atento em campo. Procura o gol. Vai para cima do goleiro Douglas, que precisa trabalhar bastante. E nesse escanteio, Baralhas mete a cabeça na bola e acerta as redes pelo lado de fora. Potekir encontra Murique sozinho na pequena área. Ele enfeita, tenta de letra e perde incrivelmente a chance de ampliar o placar. E quando o Jorginho recebe livre no meio da marcação, sozinho, cara a cara com Douglas, escolhe o canto e chuta para fora. Lances difíceis de acreditar. E quando tudo indicava que o jogo ficaria mesmo no empate, Marlon Freitas tenta a finalização de fora da área. Mas Rato domina no meio do caminho e finaliza forte para o fundo das redes. 2x1 em cima do Havaí. Foi no sufoco que o Atlético conseguiu vencer depois de três jogos sem vitória. E contra o Havaí, um detalhe chamou a atenção de toda a história do que a gente viu aqui no Antônio Ascioli. Foi justamente dois jogadores que estavam no banco de reservas que foram descartados temporariamente dos planos de Jorginho que fizeram a alegria do torcedor. Wellington Rato e Baralhas. Em alguns momentos nós ficamos muito expostos, principalmente no primeiro tempo. E os jogadores errando no passe, claro, os passes por falta de tranquilidade no último passe. Errando gols que é só falta de tranquilidade. Esse, para mim, é o maior adversário desse momento.